Este sistema é uma expressão muito comum em Angola, que é frequentemente usada pela população para descrever qualquer coisa que seja inadequada, que não funciona, que é injusto. As pessoas usam esta expressão, é o sistema. Por acaso, o meu trabalho sempre foca sobre a minha questão política, ecologia, onde está o ser humano. Já é um núcleo de inspiração para o meu trabalho, o poder totalitário, o poder de democracia, o poder partilhado. Também acesso ao poder como este quadro que está aqui em frente.